Música Aqui é Cheg3 Aqui é Cheg3 Aqui é Cheg3 Fala pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futura Investimentos Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir E ter a melhor performance nos seus trades A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura Aqui você passa mal Fala pessoal, sou o Shake E vamos aqui para mais um vídeo de estudos Chegando agora aqui, para fazer hoje o vídeo Não consegui fazer o vídeo ontem Ontem foi o final do treinamento presencial Então ficou muito em cima para fazer o vídeo Deixa eu me dar uma atenção pessoal Queria agradecer em especial a todo mundo que participou do treinamento presencial São Paulo Último presencial, presencial da virada Treinamento especial, turma excelente Agradecer a todo mundo que veio de fora Veio da Amazonas Veio do Pará Pessoal do Tocantins Mato Grosso Mato Grosso do Sul Espírito Santo Rio Grande do Sul Santa Catarina Pessoal que veio de todo lugar Paraná Roraima Todo estado Tinha galera de Minas Gerais Bastante gente de Minas Gerais Bahia Teve do Rio Grande do Norte Teve, cara Do Acre teve também quase todos os estados Praticamente quase todos Rio de Janeiro Não esquecer a galera O Fernando O Ângelo Pessoal aí do Rio de Janeiro Pessoal do Blues Rock Festival Show de bola Obrigado pelos presentes Show de bola Obrigado mesmo Galera toda De todos os estados Que saíram de casa A gente foi se encontrar Para fazer esse Treinamento presencial Que foi excelente E Agradecer a todo mundo De São Paulo Interior de São Paulo Também estava Nesse presencial Cara, uma turma excelente Como a de vocês Praticamente Bem Bem treinada Pessoal de Fortaleza Sem Desmerecer ninguém Porque eu gosto mais de Fortaleza O pessoal aí Que estava lá Tinha a galera de Fortaleza também Se eu esquecer alguma coisa É porque foi quase todos os estados Mesmo Tá bom pessoal As meninas Em especial Todas as meninas Sempre Cada vez mais As meninas Vindo para o mercado Sempre bem-vindas O mercado é para todos E para as meninas também As nossas teiras São excelentes Então A gente está sempre Dando muita atenção Para as meninas Para que elas Virem Para o lado positivo Agradecer a doutora Karina Atendeu a galera também Deu um lado diferente Ali do Lado do Mental Ali do corpo E tudo mais De melhorar o corpo Um abraço especial Pessoal ali Do 60 dias apaixonado Também É isso aí pessoal É muito legal Encontrar vocês Aí Todo Galera No presencial A gente encontra Toda a galera E a gente percebe A vibe A vibe Que é Estar com Pessoas focadas No mesmo objetivo A gente tenta passar Esse em especial Esse treinamento Já é uma base Para o Treinamento Que eu quero fazer Chegar no nível Que eu quero fazer Do meu jeito Exclusivo Que eu vou dar Nos Estados Unidos Então Forçar um pouco Esse lado Da matemática Da coisa Mesmo Para passar Tudo que eu Pudia Legal Para vocês Que eu sei Que garante Ganhos consistentes Para a galera Legal E de imediato Tem muita gente Que aplicou Mandou para mim Eu recomendo Sempre Para o pessoal Estudar um pouco Treinar para os iniciantes Mas já tinha muita gente Ali que já estava Estudando comigo Muito tempo Na sala Muito tempo No EAD E que já começou No primeiro dia Ali já foi para o mercado Já fez resultados Extraordinários Resultados Replicáveis Como os meus Resultados Da continha Então assim Eu quero Dar os parabéns Para vocês Que Que fazem acontecer Vocês que fazem acontecer A gente passa Passa as coisas Todas Que a gente pode O máximo possível Passa tudo Tenta orientar O máximo possível Para que vocês consigam Replicar todos Esses resultados Eu só acredito Em resultados Eu só acredito Em pessoas Dedicadas Então Tento passar Essa linha Para todo mundo Tá bom Mais uma vez Muito obrigado Pessoal do presencial Final de semana Excelente Ao Diegão Que ajudou Todo mundo lá Em especial É isso aí É isso aí pessoal Galera do Kish Galera do Kish Que atendeu Todo mundo Legal lá Deu uma palavra Legal também A Grazi Pessoal Deu uma palavra Muito legal Pessoal Quem está chegando Agora no canal É que a gente faz Tem um canal De mercado financeiro Abordo muito Day Trade Mercado futuro Nesses estudos É mini índice Mini dólar E todos os dias Eu faço estudos Aqui para vocês Tem um material gratuito Você que está chegando Na bolsa Pode estar estudando Aqui Material gratuito Está na descrição do vídeo Para inscritos no canal Então inscreva-se no canal E acompanhe Esse material gratuito E você vai conseguir Estudar junto E vai se desenvolvendo Um dia você vai chegar Nesse nível Dessa galera Que já Já está indo bem Já está Já está vivendo Disso aqui Tá Vivendo mesmo Não é Não é Uma rendinha extra Não é mais ou menos Se quiser se aceder Desse jeito Não precisa nem me acompanhar Aqui eu me dedico Para você Realmente viver Disso aqui Tá bom Pega esse material gratuito Pega esse material No canal de materiais Vai para cima Vamos estudar No que precisar E tem o grupo E tem o EADB3 É só entrar www.shaketrades.com.br Estamos todo dia lá Tendo aula com o mercado ali E aprendendo cada dia mais Vamos ver aqui o mercado hoje No mini índice Vamos dar uma olhada aqui Como foi Para quem executa estratégia Só que eu vou te mostrar um erro Um erro que eu fiz aqui Porque eu estava voando Estava no voo Com o celular desligado E eu fiz uma Eu fiz uma compra aqui Eu fiz uma compra aqui Nessa região aqui Com o alvo definido Aqui Nesse ponto aqui Então fez um Tade legal Fiz 5 mil reais Aqui nessa região Só que eu fiz aqui Eu acho que eu deixei Uma ordem a mais Aqui E ele não zerou tudo E na verdade Ele entrou Ele sobrou umas vendas Aqui A mais Eu acho que colocou Uma ordem em cima Da outra Eu não percebi Eu ganhei 5 mil aqui E daqui até aqui Eu perdi Se eu não me engano Eu perdi 4 mil e 600 reais Aí eu tomei um stop E amanhã O que a gente tem aqui Pessoal Amanhã é o seguinte O preço está aqui Esse aqui é um topo Para a gente Esse ponto aqui É um topo Para a gente O mercado querendo romper Uma linha de tendência Mas não rompeu fundos A gente pode ter A seguinte situação Aqui Rompendo este ponto Aqui A gente pode ter Um preço buscando Aqui essa região Se ele romper aqui A gente segue com ele Até esse fundo E ele pode trabalhar aqui E ficar oscilando aqui Rompendo esse fundo A gente segue com ele Se Ele não ultrapassar Esse ponto aqui Se ele não chegar A ultrapassar Ou vir só até aqui No máximo aqui Ele pode retornar Aqui nessa região E mais uma vez Vim buscar esse ponto aqui Ficar oscilando Até essa região Ou às vezes Romper esse ponto aqui Romper esse ponto aqui E segue uma tendência Tá bom? Vamos ficar atentos A essas movimentações Aqui no mini índice amanhã Tá bom? Lembrando que se ele romper Aqui ele pode vir bem forte Tá? Se ele romper esse ponto aqui Romper esse ponto Ele pode vir bem forte Fazer uma correção Tá? E a gente vai acompanhando Com o preço Tá bom? Ah, mas se ele romper Esse topo Ele pode subir Legal também Sim A gente vai ficar atento Isso aí lá na sala Tá bom? Amanhã é sala normal Tá? E a dia normal Quando tá em trânsito Assim a gente avisa o pessoal Né? E acaba Quando volta Num presencial E não coincide os horários Acaba atrapalhando um pouco Mas amanhã Mas amanhã E esse mês De até oscilar os horários Pra tá operando Porque pra gente Todos aí Vamos pra cima No dólar aqui Ambos encontram Uma zona de proteção Onde o preço Onde o preço Fica trabalhando muito esquisito Né? Ele vem Volta na sua cara Você tenta seguir uma estratégia Não consegue Etc E tal Ou algum setup E você sempre se enrosca Aí Nesses mercados Mas É Com Com estratégias definidas O negócio começa a fluir Dá Dá muito certo Os trades aqui E o que você deveria fazer Nesse Nesses mercados aqui É Nesse mercado aqui Nesse mercado aqui Eu fiz uma venda Tá? Eu fiz uma venda Bem legal E larguei Né? Logo que eu cheguei E saí do avião Fiz uma venda legal Larguei Peguei um tradezinho Matei o trade Matei a O ganho Aí Eu acabei No final do dia Eu vi uma situação aqui E Entrei comprado Entrei comprado Aqui E deixei ele me pegar Meu alvo Cravado lá em cima Tá? Tem um pouco mais leve E esse Esse trade aqui Eu tá no Instagram Tá? Eu já tinha feito Uma grana aqui Aí eu Deixei esse Esse trade aqui Lá no Instagram Entrei com 10 contratos Aqui Eu já tinha feito Essa grana Entrei com 10 contratos E aí acabei fazendo aqui Uns 2 mil e poucos reais Não muita coisa também Foi mais ou menos isso aí E O que a gente tem pra amanhã Aqui no No dólar Aqui No dólar É a seguinte situação Tá? Ele tá numa baixa Tá numa queda aqui Ele precisa romper esse topo Pra talvez testar E tentar romper esse topo Pra continuar Buscando essa parte de cima E às vezes Talvez consolidar aqui Se ele romper forte Esse ponto aqui Esse ponto E romper forte Vindo uma vez Ele pode sim Voltar e vir buscar Esse ponto aqui Se ele romper a linha de tendência Voltar aqui Romper a linha de tendência Nesse ponto aqui A gente tem quedas Né? Tem uma queda aqui Trabalhando na Na queda Tá bom? Aqui é o primeiro ponto Que a gente vai definir tendência Desse ponto Ele pode retornar Aqui Ultrapassando esse ponto A gente tem um fundo Tá? Então a gente Eu tô em busca de um alvo no fundo Vou ter que aguardar Ele Ele romper esse ponto aqui Tá bom? É difícil? É difícil Difícil pra gente Fazer esses trades Difícil Às vezes você pensa assim Né? Que é muito difícil Tudo é muito difícil Né? Mas A gente tá bem Focado aqui Nesse ponto aqui Pra Pra Testes e continuidade De alta E Nesse ponto aqui Pra consolidação Consolidação Talvez o rompimento Aqui Continuidade De baixa Se ele não Ultrapassar esse ponto Volta pra dentro do range E fica consolidado É difícil? Sim Se você não sabe entender o movimento Ou se você quiser ter certeza de mercado Tudo é difícil Você que tá aberto A entender Conceitos Estratégias Planos Tudo day trade Começa a ficar legal Tá bom? Sucesso pra todo mundo Excelente semana Pra todos As companhias Sigam Rotina do trader Sejam bem-vindos ao Shake Trades Aqui você vai ver Um O lado matemático E De movimentação do preço Não uso indicadores Tá? Não uso nada Relacionado a indicador Tem indicadores bons? Tem Eu não gosto Eu não uso Tá? Prefiro gráfico Não tão limpo Mas com as minhas métricas Matemáticas aí na tela Tá bom? Tenho minha metodologia Sigo a risca E sempre busco Meu Meu dinheiro De todo dia no mercado Tamo junto pessoal Vamos pra cima Uma excelente semana Pra todo mundo É isso aí Estamos de volta Nessa semana E Bom descanso aí Quem foi pro presencial Descansem Treinem E vamos buscar nosso dinheiro agora Valeu pessoal Um abraço Até a próxima Tchau